Olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje nós estamos gravando com esse barulhinho de fundo aqui, ó, da dona Flor e seu Chico brincando. Estão rolando, brincando de lutinha aqui no chão. Eles são uma fofura, gente. Então, hoje eu trouxe uma receitinha inspirada nos dois. Muita gente sabe que quem tem filhote em casa, gente, até educar e ensinar a fazer xixi no lugar certo. Ai, gente, leva para o Chico e é muito trabalhoso. Porque filhote, né, não tem como. Eles não sabem, não aprenderam ainda e toda hora tá lá. Ó, bagunça, bebe água e xixi. Bagunça, bebe água e xixi. A gente não vence. Então, hoje eu trouxe uma receitinha de educador caseiro, um repelente, tá? Pro filhote que faz xixi aí no lugar errado. Você vai lá, limpa com a toalha, enxuga, toalha de papel, passa lá o seu paninho. Depois vem e borrifa no lugar onde você não quer que o seu pé te faça o xixi, ok? Ele é a base de cânfora. É facinho, facinho de fazer. Só leva um tempinho para curtir. Você precisa deixar ali curtinho até que a cânfora derreta. Mais ou menos leva aí uma semaninha, tá bom? Então, bora lá? Vamos começar a receitinha de hoje? Só não esquece do meu like e de compartilhar aqui esse vídeo. Para quem você sabe que tem cachorro e que faz xixi no lugar errado, tá bom? Bora lá! Bom, pessoal, para a gente começar a fazer o nosso repelente de xixi para educar o nosso cachorro, nós vamos precisar de 100 ml de álcool. Vou colocar aqui no meu copinho. Vamos precisar de um borrifador. E aí, com a ajuda do funil, eu já vou fazer direto aqui no meu borrifador, tá? Então, coloquei aqui 100 ml de álcool. Vamos colocar... Uma pastilha de cânfora que você encontra em farmácias. Lembrando, pessoal, eu vou quebrando aqui, vou colocando aqui dentro, enquanto eu vou explicando para vocês. Quando você for fazer esse repelente, você tem que fazer uma semana antes, que é para ele curtir e para essa cânfora aqui derreter, tá bom? Então, você vai deixar uma semana curtindo até que a cânfora tenha derretido por completo, tá? Coloquei aqui a cânfora. Você vai pegar essência de citronela e vai colocar uma colher. Uma colher de sopa. Essa que eu estou usando é do tipo oleosa e é concentrada. Você encontra em lojas de pet, tá? E tá pronto. Agora é só fechar o borrifador, misturar tudo, deixar curtir por uma semana. Pelo menos uma vez ao dia nessa semana, vem e chacoalhe. Para ajudar no processo da curtição, tá bom? Aí, você vai borrifar nos lugares que você não quer que o seu cão faça xixi. Fez xixi no lugar errado, vai lá, limpa com um guardanapo de papel. Passa uma água sanitária. Coloca lá um pouco de bicarbonato de sódio e, em seguida, vem e borrifa com isso daqui, tá? Limpa e o seu cão não vai fazer xixi mais naquele lugar. Espero que vocês façam aí na casa de vocês e que vocês gostem.